E aí galera, de volta aqui com o Assassin's Creed Vamos ver, aqui ó, armário pra mim Cudeira na bike Olha lá, estão me levando ali Eu não tenho culpa de nada, sou um cara, gente boa Jovem Bacana Daqui a pouco aparece o Marquês de Sade aí, pintando a parede com cocô Escrevendo putaria lá, desenhando pintos de bosta, assim, sabe? Marquês de Sade fazia isso Amigo armário, se eu levantar agora, nós vamos quebrar tudo Melhor estilo pé na porta e soco na cara Eu não gosto disso, injustiça, eu não gosto, eu não gosto nem de bater nos outros Eu gosto de matar, mas bater eu não gosto Olha lá, filha Tão os macacos desenhados ali, ó, vamos dar uma olhada Aqui Tem um, sei lá, um negócio aqui Tem um macaco com o rabo enrolar, tem uma montanha ali Ah, eu vou pra fuga da batilha Olha lá, doidão, fala comigo Ah, vai pra casa do capítulo Pra mim você fala um negócio legal Seu bunda de peru Que trinta que é essa aqui, pra mim dormir? Eu não vou dormir E aí, galera Não vou ficar aqui não Tá, meu novo lá Vamos lá, olha pra fora Ver o que tem aí, fi Não, não vai rolar Eu vou ficar aqui não Não vai rolar Fih Se eu dormir, será que vai dar uma animação aqui? Vai passar essa parada? Conchila aí nessa parada aí Essa cama suja Cheio de sangue e cocô Ele tá com a meia limpa, tá bom Relógio do papai Quando o ponteiro chegar no 12 Você vai sair daí Relógio tá quebrado Se ferrou Aí, ó A textura da roupa tá bacana, hein Mas isso aí Eu tô achando que isso aí é gravado Isso não é gameplay, meu Ah, com certeza agora Que ele vai aprender Que ele é dos assassinos Ele é fi de assassino Olha o doidão ali no fundo, olha lá Toma, vagabundo Toma na cara Toma Toma Ó Quebrei dois dentes seu aí Poco espi Vem, bate em mim não Vem Ó Vai morrer não Vem, vem Vem, bate em mim não Vem, bate em mim não Vai tomar na orelha Tá bom, gente Aprendi a defesa perfeita já Vem, vem, bate em mim não Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ah Eu como vou tirar o sangue de todo? Não Ah não Devolva o que é meu E pode voltar aos teus rabiscos, velho Rabiscos? Esses aqui, em toda parte Parecem arranhões de galinha por toda a cela Onde? Vem aqui, seu piloto Tire suas mãos de mim Olhe pra parede O que tá fazendo? Concentre-se Concentre-se Ah, rapaz, só aparece pra quem tem visão de águia Ahn Onde estão eles? Mensagens do passado Eu me enfiei em metade das prisões de Paris à procura disso Qual é o seu nome, rapaz? Ah, tá Então agora só falta o cara ser assassino E não ter o poder da visão É claro Pierre Melec Eu conheci o seu pai Nossa, parabéns Ele morreu em Versalhes Que ano foi mesmo? 76? 77? Dezembro, se não me engano Sem testemunhas Como você? O seu pai era um assassino, Arthur Ele deu a vida Lutando pela liberdade da humanidade Fique comigo E viverão bastante Para se juntar à irmandade E honrar a sua memória Vamos lá, Zé Vamos lá, Zé Escute Imagino que o seu culto deve ser adorável Mas eu não estou interessado Eu só quero encontrar E vão virar assassino Depois que a gente tapa na peteca De todo mundo da França Pega no pau Pega no pau Pega no pau do cara Dois meses depois Os caras ficam treinando lá Tá ligado? Aí parece que tomou bombado Malzão Tipo Batman, Frank A barba dele nem cresceu, velho Dois meses de barba Eu estou igual ao Papai Noel Ah, eu estou igual ao Papai Noel Ah, concentra-se, bingos O que está acontecendo aqui? O povo está inquieto Fica atento Podemos ter uma oportunidade em breve Vamos lá, Zé Vamos lá que nós vamos vazar agora Sai fora aí, ô pedi-chum Nossa, tá rolando a revolução francesa ali O papai vai fumar A vez é oportunidade só Vendo um tiro de canhão Derrubar essa batida de merda Vamos, Trutão Vem, entra aí que eu vou matar o seu estudo na porrada Vem cá Aí, fudeu o bairro Isso aí, vamos descer o cacete neles Não, filho, o melhor de tudo É dar as burdoadas Tá ligado? Os caras são Tudo Olha lá, olha lá O cara vem Tendo os bugs, cara Retorcendo todo Dando bug e não travando meu jogo Eu me divirto Agora, quando dá bug e o jogo trava igual da última vez Aí não Aí é pai Vamos lá, bro Eu tenho que te defender? Então, pera aí, rápido Toma, vagabundo Vai um pouquinho dos infernos, tá? Sua bunda de peru O que você tem pra mim de bom? Pera aí O cara estava esperando pra me dar um fatale Você viu que ele ficou todo Chega aí, galera Chega aí Enquanto meu brother está me mexendo as palas ali Eu vou dando porrada em vocês Que eu até gosto Morte Deixa eu vazar aqui, galera Pera aí, rapidão Deixa eu fazer a treta aqui Aí, pera aí, pera aí Não, não, não Pera aí, é isso Calma aí, Zé Vamos brincar direito Ô, bunda de peru Pera aí, é isso Olha o outro doidão ali Ele fica lá, assim Ele não sabe se você morre Se você morre Ele vai caindo Ele vai caindo Conseguiu aí, ô, trouxão Nossa, tá uma galera aqui atrás de mim Fudeu Tá uma galera ali atrás, velho Não, fudeu Fudeu, velho Ô, não vai dar pra brigar Vambora, vambora Cadê o doidão, velho Ele tá pra lá, ó Nossa, filho Eu tô vacilando aqui Vai, ô, ô, bocó Vai embora Nossa senhora Seu bunda de peru Vai embora, Zé Eu li o meu lado todo Ai, ai, ai Vai, Zé Aí, ó Vambora Vacila, não, Zé Eu tô lá Sobe aí, ó Vai atrás dele, ô macaco Eu tô lá Tentando tomar remédio Ela se impõe pra cima Não precisa se curar Tá, cadê o remédio Vamos pra cima Aí Tomou o remédio Agora tomou o remédio Tem que pegar duas vezes Cadê o seu, ô, manda foco Cadê ele, velho Ah, aqui, ó Vou desgramar Despera isso Aí, vambora Vou matar esse nele Tudê Vamos lá, velho Matar e morre pra nós Viu, morre, velho Agora você também vai precisar Eu vou pegar a sua arma E vou dar balada Na sua bunda, tá ligado Não vai ser tiro Eu vou mandar esse supositório em você Vem, garra Espírito, dói de chumbo Seu puto Vai pro saco Morreu ou não morreu? Tem mais aí? Ô, velho Por que você não mata o cara? Que enrolação, velho Ah, você pegou o Fatai Dino Espírito Pera aí Onde agora? Não vou pegar, né Vamos embora Cadê o seu, velho Nossa, o bicho tá lá em cima Pra escalar você é bom, né, o cachorro Mas pra lutar você é um bosta Pera aí, doido Eu me rendo Eu me rendo Vai, pera aí O cara se rendeu Eu não fiz nada É porque abaixei Ele tá tomado Vou lá, doido Ó o peito peludo dele Ah, peito peludo também tem, velho Mostra o peito peludo pra ele A bebida já cuidou disso há muito tempo Agora sobe aqui Não consigo, é impossível Impossível Esse é o limite de todo assassino, rapaz Vai lá, doido Se conseguir estirar a cabeça do teu rabo Vem nos encontrar Eu te encaixaria perfeitamente Ele vai dar o salto agora da fé Você, afaste-se da bancada Bora, bora, senhor Bora Bora, velho Vai, ô viado Vai, senhor Que Deus, o salto da fé mais cedo Por que você tá vendo essa viadinha? Não entende isso Agora que o jogo vai começar, velho Não, mas foi bacana Eu gosto de Assassin's Creed Eu não gostava não Mas depois do Assassin's Creed 3 Interessei Muito legal Elize Elize Matsunaga É aquela que picotou o cara da New York Eu acho que Eu sei exatamente quem meu pai era, Arnaud E eu sei quem era o seu pai Imagina o que fosse inevitável Você é um assassino Eu uma templária Você? Surpreso? Meu pai sempre quis que eu seguisse os seus passos Agora tudo o que eu posso fazer é vingá-lo Eu juro pra você Não tive nada a ver com a morte dele Mas teve Não Não Eu juro pela minha vida que não Essa Uma carta para meu pai No dia em que ele foi morto Leia Fui eu que entreguei essa carta Grão mestre de La Serra Descobri que um indivíduo Em nossa ordem está tramando Contra a tua vida Rogo-lhe que fique atento à iniciação Hoje à noite Não confia em ninguém Nem mesmo nos teus amigos Que o pai da compreensão O que É Eu encontrei no chão do quarto do meu pai Fechada Eu não sabia Meu pai também não Como eu poderia saber Vai embora Por favor Tá vendo Culpa sua Não matou Mas deixou a faca na mão do cara Agora você não vai dar mais Tapa na peteca Do templário Se fodeu Se fodeu O problema é que agora não tem casa Não tem nada Tem cachaça Pelo menos isso Para tudo na vida Você toma uma cachaça Agora vamos fazer essa barba Que tá difícil O gráfico é bom Só que a barba caga O gráfico Vamos lá São de aguiar Ó Tem uma florzinha aí Zé O que é isso Aí ó Agora tem um ar ali Vamos ver se tem outro ar aí Pra frente Ali ó Ali na parede Eu tô vendo Uma Uma paradinha ali Zé Paris agora está aberto Você pode explorar a cidade Pra papar Ah Beleza Então agora já abriu A parada toda Deixa eu ver Só aqui o mapa Deixa eu ver se meu mapa Tá aqui Ó A memória completada Agora A sequência 1 já foi completa Agora a gente vai pra sequência 2 Não Na verdade já foi pra sequência 2 Então é isso aí galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui Pra não bacalhar A sequência da parada Tá ligado Então na próxima A gente continua aqui em Paris Vou ver se eu abro um mapa aqui Tá ligado Pra ficar mais legal Então é isso aí Falou